E você ouviu esse barulho? É esse baixinho que está passando bebendo leite. Parabéns, meu irmão. Ele é o Ligerinho, o famoso Ligerinho. Avisa aí, baixinho. Avisa para as pessoas para cuidar do que está, ouviu, baixinho? Para que nós possamos combater de maneira coerente, eficaz, esse mosquito que tanto nos preocupa com a transmissão das doenças que ele causa. Alô, senhor Palmeiras, estamos aqui na sua porta, na sua rua, é para lhe informar, né, neste sabadaço aqui ensolarado.